A Comissão Africana dos Direitos Humanos e dos Povos disse que a investigação às alegadas violações dos direitos humanos no Tigre vai continuar e que as autoridades deste país já autorizaram uma visita à região. O arranque dos trabalhos da Comissão anunciado na quarta-feira foi criticado hoje pela diplomacia deste país, já em comunicado, condenou o anúncio unilateral da Comissão de Inquérito e pediu a sua suspensão imediata, propondo em alternativa uma investigação conjunta. Questionado durante a conferência de imprensa sobre a posição das autoridades da Etiópia, Remy Lambun disse não ter conhecimento dessa informação, assegurando que a investigação às alegadas violações dos direitos humanos, prosseguirá.